Música Em 2009 eu era aluna do Agenda 21 e aí com a professora Miriam Spostes a gente decidiu fazer o curso e trazer o Agenda 21 Escolar para dentro do Sembra, que era o colégio onde eu estudava, fazia a formação de professores e aí a gente trouxe, a gente fez um projeto que era um de sacolas retornáveis em parceria com um supermercado chamado Carlão e aí os alunos apoiaram e o Carlão aceitou a comunidade acabou aceitando também e depois disso a gente trouxe uma audiência pública para a Câmara onde a gente com a Agenda 21 Escolar a gente reivindicou que também houvesse a Agenda 21 local na cidade e aí foi aprovado, na época o então presidente da Câmara, que era o Vidal, ele topou e aí a partir desse projeto da Agenda 21 Escolar a gente conseguiu trazer também a Agenda 21 local para a Câmara Paraty Música 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 Música